Salve, salve, gurizada! O Internacional segue atrás de um atacante. O nome ainda não se tem, mas os nomes possíveis já foram vazados por nós. Bom, o Internacional tem uma lista no seu departamento de futebol de centroavantes que podem substituir o Paulo Guerreiro. Não no mesmo nível, mas uma substituição imediata. Nessa lista, três nomes eu consegui apurar que estão. Alexandre Pato, jogador do São Paulo. Clebão, jogador do Ceará. E Pedro Raul, jogador do Botafogo. Pedro Raul, inclusive, com um cartaz bem interessante na direção do Inter. Agora, a direção vai continuar analisando e futuramente, mais breve possível, a direção não trabalha com tempo, mas até a próxima semana deve escolher um e começar as investidas para anunciar esse camisa 9. Para o jogo, de amanhã contra o Atlético Goianiense, Bosquilha, um problema familiar. D'Alessandro, com o Tendinite e Guerreiro machucado, estão fora do jogo. Yuri Alberto e Potker, um dos dois no ataque, é a grande dúvida do técnico Eduardo Buder. Tendinite e Guerreiro machucado, um dos dois no ataque, é a grande dúvida do técnico Eduardo Buder.